Recentemente, acho que há uns dois anos, se falava muito que o Brasil não crescia, era a grande crítica do governo atual e tal. Aí me perguntei um dia, mas vem cá, adianta crescer? Eu lembro que durante a ditadura a gente crescia enormemente. Algo pior do que a ditadura militar, naquela época, não é? Você tem que se perguntar isso. Que tipo de crescimento nos interessa? Interessa a quem também o crescimento? Será que um trabalhador de baixa renda está preocupado com a cotação, o câmbio, a margem, o spread dos bancos, um indivíduo que não tem nem o suficiente para o básico? Tem duas frases muito fortes. Você só pode pensar que você pode explorar indefinidamente os recursos de um planeta limitado, só pode ser pensado por um idiota ou por um economista. E a outra frase, eu encontrei alunos, espertos. Salvo era um tranque, eu fui dar uma palestra. Estava escrita assim na faixa que fizeram, uma luta de economia. Crescer por crescer é a filosofia da célula cancerosa. Interessante, não é? É isso mesmo. Quando esses caras jogam pneu velho e fogão, etc., no rio teatro, você tem que contratar empresas para desazoriar o rio, aumenta o PIB. É verdade. Você está lá produzindo limpeza. Então vamos destruir o meio ambiente, aumenta o PIB. Fazer guerra também, não é? Fazer guerra aumenta o PIB. A expectativa de vida vencendo, despojaram tudo sobre os iraquianos, levaram o petróleo deles. O PIB não mede, por exemplo, o que a gente está desmatando da Amazônia, os rios poluídos, a destruição de biodiversidade, a quimização excessiva do solo. À medida que aumenta a desigualdade, todos vivem pior. O rico, por insegurança, ou o pobre, porque não tem acesso às coisas. Então é uma solução burra, né? Que claramente é a solução do tempo dos militares. Não é fácil primeiro crescer o bolo, depois distribuir. Bobagem desse tipo. Eu me achava um observador atento, assim, curioso, mas transformador não. Acho que as pessoas na rua, conheço muitas que são transformadoras. E é um entusiasmo observando a bela coisa que fazem. Mas eu, particularmente, não. Eu me achava. Mas eu não posso negar, já que recebi a honra de você. Pego a bandeira e tentarei... Isso aí vai longe. Tentarei honrá-la. E aí E aí E aí Obrigado.